Wavehammer no SoundForge é um plugin DirectX que combina um compressor clássico com um maximizador de volume. Clicar em Effects, Wavehammer. Duas telas, a de compressão e a de maximização de volume. Threshold é o ponto onde a compressão vai começar a agir. A partir do ponto determinado pelo Threshold, a compressão começa a atuar. Ratio, a quantidade de compressão aplicada após o ponto de Threshold. Output Gain, quantidade de saída da compressão. Attack Time, tempo de ataque. O tempo que vai demorar para a compressão começar a agir a partir do momento do ponto de Threshold. Release Time, quantidade de tempo que vai agir a compressão depois de ser acionada pelo tempo de ataque. Smart Release. O Smart Release, ele aumenta a quantidade de compressão em sons prolongados. Parte de escaneamento. Peak RMS. Em Peak, ele vai aplicar a compressão, onde ele identificar que os picos de sinal de áudio ultrapassaram o nível de Threshold. Já em RMS, o Root Mean Square, que é a medida de intensidade do som durante um determinado período de tempo, pelo seu próprio método de leitura, em alguns pontos, ele talvez não aplique a compressão como o Peak. Pode ser interessante para alguns arquivos de áudio. Auto Gain Compensate vai nivelar essa compressão na hora que ela atuar. Deixá-la com variação mínima de volume. Use Longer Look Ahead, também é uma outra opção que faz um escaneamento prévio desses pontos de muita variação de volume e consegue atenuá-los de uma certa maneira. Smooth Saturation, ele ameniza o nível de compressão quando essa está muito intensa. É sempre interessante tê-la marcada. Ok? A parte de entrada e saída de áudio pode ser monitorada, o nível. Então você pode ver... Áudio digital. Dinâmica do som. O volume de entrada e de saída de áudio. Em volume Maximizer, Threshold, que é o ponto onde você quer que o volume comece a atuar, a maximização ou a atenuação. Volume de saída e release. Use Longer Look Ahead, a mesma coisa do compressor. Ele vai identificar antes essas variações de volume e vai tentar deixar isso de uma forma mais suave. Abrir aqui um preset para a voz. Áudio digital. Ok? Quer dizer, houve uma compressão e um aumento de volume considerado. Áudio digital. Dinâmica do som. Tecnologia digital.